A lei da União Europeia anti-desmatamento foi destaque hoje no noticiário. A lei que entraria em vigor em janeiro do ano que vem, fim de 2024, janeiro do ano que vem, e foi adiada por um ano, prevê suspensão das importações de produtos agropecuários de regiões desmatadas. No último dia 25, sexta-feira passada, a agência Reuters publicou uma reportagem que traz a posição da multinacional francesa Danone de não importar soja brasileira na linha dessa lei anti-desmatamento. O texto atribui a informação ao diretor financeiro da Danone, lá na Europa. Hoje em nota, a cronologia é essa, hoje em nota o Ministério da Agricultura divulgou o que chamou de uma resposta às recentes declarações e ações da Danone e de outras empresas do setor agroalimentar europeu que optaram por interromper a aquisição de soja do Brasil. A nota do Ministério da Agricultura, que não tem assinatura de um responsável, um técnico ou próprio ministro, esclarece e reitera, dentre outros itens, que o Brasil tem compromisso ambiental e sistema de comando e controle e que o país conta com uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, apoiada por um sistema de comando e controle eficiente e respaldado por uma complexa estrutura de monitoramento e fiscalização. A nota do Ministério diz ainda que as empresas exportadoras brasileiras de soja e de outros produtos agrícolas estão em conformidade com rigorosos processos de due diligence, ou seja, de investigações devidas que garantem o cumprimento das exigências de seus clientes internacionais e que tem permitido ao país combater o desmatamento ilegal com políticas públicas que abrangem o Cerrado, a Amazônia e outras regiões sensíveis, assegurando que a produção agrícola seja feita de maneira responsável e sustentável. Sobre a lei anti-desmatamento da União Europeia, que eu lembro que entraria em vigor agora, em dezembro, e foi adiada por um ano, o Ministério Brasileiro afirma nessa nota de hoje que o Brasil considera as normas europeias arbitrárias, unilaterais e punitivas. Bom, esse é um lado. Veja agora o outro lado. Também hoje, em nota, a Danone Brasil afirmou que a informação veiculada não procede e que a Danone continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. Na nota, a diretoria da Danone Brasil também afirma que a soja brasileira é um insumo essencial na cadeia de fornecimento da companhia no Brasil e continua sendo utilizada e adquirida pela central de compras da companhia, incluindo processos que verificam sua origem de áreas não desmatadas e rastreabilidade. A nota é assinada pelo presidente da Danone Brasil, Tiago Santos, e pelo vice-presidente de Assuntos Jurídicos e Corporativos da Danone Brasil, Camilo Wittica. Antes do comentário do João Pedro, eu vou chamar a reportagem da Flávia Rabelo, que traz direto de Brasília, onde houve uma repercussão enorme desse assunto, outras informações. Uma das maiores compradoras da soja produzida no Brasil, a gigante francesa de laticínios Danone, teria parado de comprar soja do Brasil e passado a comprar o produto da Ásia. Quem deu a informação, a agência de notícia Reuters, seria um diretor da Danone e a razão seria a nova regra da União Europeia, que exige que empresas não comprem commodities de áreas desmatadas. A regra da União Europeia, que atinge também café e cacau, começaria a valer no fim deste ano, mas deve ser prorrogada para o fim do ano que vem. Depois de uma nota oficial do Ministério da Agricultura do Brasil, que repudia a decisão e garante que o país tenha uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, a Danone emitiu também uma nota, onde desmente a informação divulgada pelas agências europeias. A nota do Ministério lembra que os compromissos internacionais vêm sendo reafirmadas periodicamente, com novas e mais ousadas metas das reduções dos desmatamentos. Além do Ministério da Agricultura, os deputados da bancada ruralista também entraram no debate sobre a possível suspensão das exportações de soja. Não existe produção de alimentos na Europa sem os produtos brasileiros, não tem a mínima condição de eles terem a indústria nacional sem contar com as nossas commodities, e é uma verdadeira vergonha, um verdadeiro absurdo, uma empresa importante como a Danone ter um posicionamento patético, ridículo e irresponsável como teve. Nós vimos agora uma retratação muito clara da Danone no Brasil, um posicionamento claro de que a Danone aqui continua comprando, que a Danone vai continuar fazendo, até porque a Danone depende única e exclusivamente do produtor rural brasileiro para produzir aqui no país. Mas eu sou uma defensora do Código Florestal Brasileiro, porque eu acho que nós não temos nenhuma política ambiental no mundo, nenhuma lei tão importante quanto o nosso Código Florestal. E o Código Florestal vem sendo bombardeado, como eu costumo dizer, ao longo desses anos. Eu acho que agora nós fechamos essa fase, o Código Florestal está reconhecido, pode caminhar, nós vamos ter que caminhar para o PRA, agora nós, que é o programa de regularização ambiental, que as pessoas que precisam fazer as suas compensações agora vão poder fazer. De Brasília, Flávia Rabelo. Muito bem, João Pedro, sua avaliação desse capítulo que chamou a atenção em Brasília e tudo. Eu acho que esse diretor da Danone, lá na Europa, queria os cinco minutos de fama dele e conseguiu. Me estragando demais a empresa dele, mas conseguiu. A grande questão é o seguinte, se a Europa não for comprar de área desmatada, ela tem que fechar as portas, porque ela compra óleo de palma dos países da Ásia, que desmataram áreas imensas de floresta tropical lá. O Brasil, ele tem um Código Florestal dos mais restritivos do mundo. Nós temos uma área coberta, vegetação nativa, que poucos países do mundo têm. Ah, o americano tem reserva. As reservas dele é tudo deserto. Na área agrícola dele lá, você não vê uma árvore. Na meio oeste americano, ele não tem quase nada de cobertura florestal. Eles têm aquelas reservas dele, que eles chamam lá, os parques, mas tudo é área de deserto deles lá, que aproveita aquelas áreas para deixar como reserva. O Brasil tem uma... O Brasil hoje avança muito nessa agricultura regenerativa. Qual é o país do mundo que produz 12, 14 toneladas de grãos por hectare por ano? Só o Brasil, praticamente. A gente colhe 4 mil quilos, 4.200 quilos de soja, e depois colhe mais 6, 8, 9 mil quilos de milho, 13, 14 mil quilos em um hectare. Ninguém consegue isso. Então, nós avançamos numa política de produção tropical, de plantio direto, de uso de biológicos. Então, vamos lá, nós plantamos 45 milhões e 200, 400 mil hectares de soja. O que a gente usa de adubo nitrogenado? Quase nada. O americano usa 100, 150 quilos de derivados de ureia ou amônia para plantar na lavoura de soja. Esse produto, a hora que ele entra num processo de decomposição no solo, ele gera óxido nitroso. O óxido nitroso é 250 vezes mais danoso para a atmosfera que o CO2. O ponto dele é 250. Então, o europeu, eles estão brincando de fazer... Tem uns barbudinhos lá que se interessam em querer fazer, discutir essas coisas. Mas não levam a sério, não vão a fundo na questão. Qual é o país do mundo que usa tanto o biológico como usa o Brasil? Nenhum. Proporcionalmente, nós somos muito mais que qualquer outro país. E estamos avançando. Essas matérias que nós mostramos anteriormente, do... Scott fez um relatório sobre a questão de produtos naturais, pó de basalto, fosfato natural reativo, silicatos de potássio, uma série de produtos naturais. Não vem da África, não vem da região lá da Ásia, da Rússia e tal. Nós produzimos no Brasil com a pegada de carbono menor, com os produtos que estimulam aquela microbiota no solo. Sempre lembrando que do carbono que nós temos no planeta, três quartos estão no solo. Um quarto está na atmosfera. Nós estamos entupindo a atmosfera, porque estamos queimando carvão, petróleo, etc., e vai para a atmosfera. Mas essa microbiota, ela é responsável por fixar esse carbono no solo. Junto com as plantas, você consegue fazer uma parceria muito boa. O Brasil está estimulando isso. Hoje, nesses projetos que estão avaliando a questão do carbono aqui no Brasil, eles estão acompanhando a evolução da matéria orgânica no solo. Essa evolução, para cada 1% de matéria orgânica que eu acumular mais no solo, são 10 toneladas de carbono, são 26 toneladas de CO2. Essas coisas nós não falamos. Mas isso é o Brasil. Nós temos que mostrar. A exemplo da ABIEC, nós mostramos aquela matéria anterior do Cial, que ela forneceu uma carne brasileira. Eu duvido que na Europa se compre uma carne com sabor de carne, com gosto de carne, como nós temos a nossa brasileira. João, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério MD, que divulgou agora à tarde, um balanço parcial da balança comercial brasileira. Você falou da soja. E a soja, amanhã a gente entra em detalhes, mostrando na tela, mas só para a gente antecipar e não deixar a informação passar em branco. O que o Brasil exportou de soja até agora... 93 milhões. 93 milhões de toneladas. É muito acima do que eu... Não assusta os europeus que ficam colocando essas barreiras. De nada, né? Eles ficam... Barreiras. É, eles ficam... Precisa essa soja, o óleo, o óleo para consumo humano, o óleo para produção de biodiesel, o óleo... O farelo para consumo e produção de carne. Soja é um grãozinho de ouro. É um grãozinho que serve para tudo. E a carne bovina, João Pedro? 12.431 toneladas dia, nos 21 dias de outubro. 19. Não, 21 dias úteis de outubro. Se passaram 21. É, então isso aí deu 236 mil toneladas in natura. Isso equivale a 40%, 41% a mais que outubro do ano passado. Que foi um ano excepcional. Nós exportamos muito bem o Brasil. Então, ou seja, cada vez mais se reafirma que as exportações do Brasil continuam muito firmes. O Brasil caminha para 3 milhões e 300, 3 milhões e 400, equivalente carcaça de carne bovina. É o dobro do segundo colocado. Toneladas, né? E isso tem mantido firme o mercado do boi. Tem mantido firme e também estimula, né, Zé? Você, hoje, a pecuária brasileira está reduzindo a idade de abate, está melhorando a qualidade. Nós mostramos aqui nos leilões, os touros. Se você olhar um touro de hoje, olhar um touro de 20 anos atrás, você não reconhece. Opa, é outra raça. Não, não, é a Nelore que foi sendo aprimorada. Hoje nós estamos produzindo um animal que é capaz de fazer uma conversão de forragem em proteína, em carne, ou em leite, se for o caso da raça leiteira, de qualidade excepcional. Nós estamos melhorando muito. E é um animal abatido com 24, 26, 28 meses, uma carne macia, vermelha, suculenta, com sabor de carne. Por quê? Porque o animal verde e amarelo, a maior parte do tempo, ele foi em cima de capim. Na reta final, pode ter recebido um coxozinho para poder fechar com chave de ouro o período de vida dele. Então, o Brasil tem essas características que nós precisamos de mostrar. Lá fora, quando vem essas delegações, o cara fica surpreso quando vê o Brasil. Eles não imaginam que nós tenhamos avançado tanto na produção, seja de grãos ou seja de carne. Legenda por Sônia Ruberti